Salve galera, estamos aqui mais uma vez na padaria Castarreira em Volta Redonda Chegamos ao finalzinho do mês, quase que eu não consigo gravar esse vídeo pra gente E o que que acontece? Antes de falarmos sobre o nosso tema de hoje Eu quero agradecer aí aos nossos amigos do Maranhão Eles conseguiram fechar boas parcerias aí na cidade de Imperatriz Nosso canal como vocês sabem ele é minúsculo, muito pequeno e ele não sofre monetização Então temos os nossos parceiros aí que nos ajudam a desenvolver melhor o nosso trabalho Fechando essas parcerias E eu também quero agradecer ao pessoal da capital do Rio Duas empresas que tem ajudado a gente Que é o Bonsai da Carioca e o Expert Paisagismo Então se vocês gostam aí de bonsai, de arquitetura, designer, jardinagem Vocês procurem essas duas lojas antes de deixar a referência bibliográfica Nós vamos deixar aqui na descrição as páginas do Instagram dele Na descrição do nosso vídeo vocês façam uma visitinha lá Dá uma olhadinha Ao contribuir com essas lojas, com essas empresas Vocês estão contribuindo pro crescimento do nosso canal Beleza? Agora chega de papo e vamos ao tema de hoje Após o fim da Segunda Guerra Mundial O Japão se encontrou completamente destruído As duas bombas que devastaram a cidade de Hiroshima e Nagasaki Fizeram com que o Japão entrasse em colapso econômico, financeiro E eles precisaram se reerguer, se reconstruir desde então Incrivelmente, em 50 anos O Japão conseguiu se tornar algo que o Brasil não conseguiu em 500 Um país de primeiro mundo Com um avanço tecnológico incrível E um desenvolvimento espantoso Porém, mesmo assim Com todos os avanços tecnológicos O Japão não conseguiu impedir o avanço De uma das maiores máfias que existe no planeta A Yakuza Ou, como vocês preferirem, a Yakuza E será o tema do nosso vídeo de hoje Espero que vocês gostem Eu tentei reduzir o vídeo o máximo possível Para que ele não ficasse muito longo Mas, infelizmente, os vídeos históricos Como eles incluem uma bagagem muito grande De conhecimento O nosso canal O objetivo maior dele é a informação E eu tentei fazer algo que não fosse o mais do mesmo Posto que vídeos sobre a Yakuza existem um monte na internet Então, o nosso objetivo maior Foi tentar fazer algo bacana Algo legal E passar, além de segredos Sobre uma das maiores máfias do mundo Se não for a maior Tendo em vista que nós temos a Bratva Também, que é a máfia russa Passar também Curiosidades Que geralmente nem mesmo nos filmes de Hollywood Passam Beleza, galera? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje Abração Antes de falarmos sobre A Yakuza Que é uma máfia O ideal é nós falarmos um pouco Tecnicamente falando Ou historicamente falando O que seria a máfia Bom, máfia É toda uma organização criminosa Na qual as atividades estão Submetidas a uma liderança de membros Que sempre ocorre de forma oculta Ou secreta E que geralmente se encontra infiltrada Em diversas camadas e segmentos Da sociedade civil E das instituições Como exemplo De máfias Nós temos a Coça Nostra Que é siciliana A Camorra Que ela é napolitana O Bratva russo Que é tão famoso E a Tríade Que antigamente Ela atuava no sul da Ásia Hoje em dia ela atua Quase que na Ásia toda E já na Europa E também no Ocidente De um modo geral A Yakuza Essa Máfia Ela Tem uma origem Intimamente ligada A história do Japão Vou deixar dois vídeos Na descrição Pra vocês entenderem melhor Porque eu vou partir Do princípio Que vocês assistiram Aquele meu vídeo Falando sobre os samurais Então tem um capítulo Ali naquele meu vídeo Que fala sobre Os samurais bandidos E os ninjas Também voltados A mercenários E muitos Yakuza Eles eram descendentes Desses samurais Que ficaram desempregados E desses ninjas Mercenários Dentre muitos ninjas Que existiam Desde protetores Guardiões Trabalhadores Camponeses Tinham também Os assassinos E os primeiros Yakuza Significados Após séculos Pequenos furtos E que foi desenvolvendo Uma escala geométrica Já no final Do século XVII Existiam Bakutos Que eram apostadores Vocês vão ver Mais pra frente Os Tequias Que eram pequenos Comerciantes Os Rurouni Ou se vocês preferirem Rurouni Que eram Andarilhos Espadachins Que geralmente Ofereciam Serviço de proteção Esses e mais Alguns outros grupos Eles são Os precursores Vamos dizer assim Do que Nós iríamos conhecer Mais a frente Como Yakuza A palavra Yakuza Ou Yakuza Na forma como Os japoneses falam Ela surgiu De um jogo De cartas O Oichi Kabu Ele seria Uma espécie De Blackjack Japonês Em vez de 21 É preciso Chegar a 19 pontos E perde Quem termina Com a combinação Equivalente A 20 pontos Ou seja Uma sequência De 8 9 e 3 Yakuza O lance Nesse tipo De jogada É tão ruim Que o jogador Que morre Com as cartas Na mão É chamado De Butagurentai Que em tradução Aproximada Significa Porco imundo É uma coisa Até engraçada Mas enfim A não perder A linha de raciocínio Em japonês Esse 8 9 e 3 Ele pode ser Chamado de Yakuza Essa expressão Virou gíria Para designar Lixo Algo inútil Com o tempo Ganhou a conotação De imprestável Ou também Lixo da sociedade O Shizengumi Chamava Yakuza De Gokudo Eu não sei Mais ou menos A pronúncia Para isso Em japonês Mas enfim A impressão Que nós temos Da Yakuza É que é uma Máfia chique E uma coisa Bacana Que nós vemos Eles usando Terno Mas na verdade Não funciona Dessa forma A imprensa Japonesa A pedido da polícia Chama A Yakuza De Borikudan Se eu não me engano Que eu acho Que significa Grupo de violência E enquanto Os membros Da Yakuza Ele chamou A si mesmo De Ninkyo Dantai Que é Organização De cabalheiros Apesar De serem criminosos Os membros São reconhecidos Por seus códigos De condutas Rígidos E de natureza Muito bem organizada O que faz Eles levarem Essa fama De serem chiques Que na verdade Não são Possuem Uma grande Presença midiática E agem Internacionalmente Com um número Estimado De 150 mil Membros A última vez Que eu Li sobre a Yakuza Foi em 2009 E o Número de membros Estava em Aproximadamente 150 mil Não sei se Esse número Diminuiu Ou aumentou Atualmente Uma curiosidade Rapidamente Aquela Adolescente A Junko Furuta Que tem até Um documentário Sobre ela Acho que é Chamado de 40 dias No inferno Ou 44 dias No cativeiro Um negócio assim Foi um caso Que aconteceu De uma colegial Que foi mantida Refém Por criminosos E geralmente Você encontra Vídeos na internet Falando que Esses caras Eram da Yakuza Na verdade Esses caras Desculpa a expressão Mas eles eram O cocô da mosca Do cocô Do cavalo Do bandido O que nós chamamos Aqui no Brasil De Zé Droguinha Esses garotos de favores Que se acham Bandidões Porque geralmente A Yakuza Ela não se envolve Com crimes Daquele tipo De natureza Porque aquilo Fica mal Para a máfia Eles são Extremamente violentos Sim Mas com Quem faz Coisas erradas Com eles No Japão Não vai Simplesmente Estar andando Do nada A Yakuza Parar e te Quebrar na porrada Eles não fazem isso Alguns Raros casos De Pessoas da Yakuza De baixo escalão Se eles Você por exemplo Esbarrar Bater no carro deles Arranhar o carro deles Ou eles em fuga Da polícia Baterem em você Sim Eles realmente Saem Fora do carro Te metem a porrada E tal E isso amigos meus Que moram no Japão Amigos japoneses Me contaram Mas na maioria das vezes Eles ficam quietos Na deles Porque eles não querem Chamar a atenção Da imprensa Chamar a atenção Da polícia Eu anotei Uma folha de papel Que nós podemos Chamar aqui De mini capítulos Então eu fiz 15 Mini capítulos E cada capítulo Desse Eu olho aqui E começo a falar Um pouquinho Então conforme As lembranças Forem vindas As coisas Forem vindas Na cabeça Eu vou conversando Com vocês Como se fosse Uma espécie De podcast Então No capítulo 3 Eu vou falar Sobre força política Voltando lá Para Meiji O Japão passou Por um sistema Agrícola e feudal Dominado por samurais Para um país Industrializado E governado Por um primeiro Milito E um parlamento Então A Yakuza Também precisou Se modernizar Pessoal Para acompanhar Essas mudanças Ocorridas no país Os candidatos A mafiosos Passavam a ser Recrutados Em setores Da construção Civil Em portos Trabalhadores Que geralmente Eram marginalizados Pela sociedade E às vezes Nas ruas Também Jogos Pequenos cassinos Que ainda eram legais Nessa época Mais pra frente Os cassinos Passaram a ser Considerados ilegais A grande maioria Delis Os que não eram Controlados Pelo governo E ao mesmo tempo A máfia Ela passou A dominar Todos os negócios Entre eles Acho que é Jirin Jirinquixá Um troço assim Eu não me lembro Bem a pronúncia Que na época Era uma espécie De jirica Um carrinho Que era De duas rodas Que era puxado Por pessoas Então Vocês podem perceber Que a Yakuza Começou com Pequenos negócios Nesse período O Japão Ele adotou A política Expansionista E começou A invadir Territórios Vizinhos O que se estendeu Até o período Entre guerras Ali Que vai do final Da primeira guerra Mundial Até o Início Da Da segunda guerra Mundial A Yakuza Ela fornecia Homens para o governo Para vocês terem ideia Principalmente Para consolidar As ocupações Na Manchura E na China Internacionalmente O governo Passou a patrocinar Grupos De mafiosos Para combater facções Que se empenhavam Na democratização Do país Então O que nós podemos Analisar aqui Nesse período Ali que tinha Os aliados Japão Itália E Alemanha O O Japão Precisou De mão De obra Braçal Para dominar Esses territórios Então Como a Yakuza Já estava Nessa fama De serem violentos De serem agressivos Terem contato Com artes marciais Ficava mais fácil Enviar membros De baixo escalão Da Yakuza Para ficarem Como soldados Ali Como cães de guarda Nessas áreas Dominadas Uma curiosidade É que Os altos membros Da Yakuza Como o Yabun O Zokashira E os Yami Acho que é Yami Shunin Yami Shunin Eles estudavam Livros de estratégias Como o Guri No Shou Que é o livro Dos 5 anéis Do Musashi O Sotsariu Kaizen Que ensinava Não apenas Estratégias de guerra Mas também técnicas Que podem ser aplicadas Para os negócios Isso no alto escalão E eu pergunto Para vocês Por que eles se aliavam Ao governo De uma forma Que você Pode escravizar O seu aliado Quando você sabe Os segredos Do seu aliado Você Escraviza ele A forma de você Se escravizar Para uma pessoa É você Entregar os seus segredos Para ela E a Yakuza Sabendo disso Ela se infiltrava Em todas as camadas Do governo Assim como no caso De 2012 Que eles ajudaram A população Muito antes do governo Por causa do terremoto E mais tarde Depois Aquele tsunami Terremoto Tsunami Furacões As coisas que acontecem No Japão Geralmente a Yakuza Ela ajuda a população Antes do governo Não é porque eles são bonzinhos Por que? Eles sabem que o sucesso De qualquer movimento De contra-guerrilha Depende do apoio Da população Então eles Tendo a população Ao lado deles Fica mais fácil De eles se infiltrarem Da população Não entregar De evitar denúncias Então isso não é Por uma questão De eles serem bonzinhos Mas sim Uma posição estratégica Que eles adotam Não quero ficar falando Muito dos tempos passados Então vamos trabalhar Mais com as atualidades O poder da Yakuza Galera É o que nós podemos Chamar de Sugoi Em japonês Admirável Ou impressionante No sentido Da sua escala colossal Que ela alcançou A máfia japonesa Ela controla Mais de 80% Do tráfico de drogas Em todo o arquipelo Do japonês Ela explora Apostas ilegais Em corridas de cavalos Corrida de bicicleta Lancha Estão envolvidos No beisebol Manipula resultados De jogos Promove diversas Modalidades de jogos De azar Administra centenas De lojas Que se não me engano Acho que se chamam Pachinko Pachinko Cassino Em japonês Que no final Dos anos 90 Movimentou Mais de 10 bilhões De dólares Esses cassinos Deles E Estávamos falando Do século XVII Se nesse período A Yakuza Contrabandeava Porcelana Ópio Espadas Já no início Do século XIX Assim como nos dias De hoje Ela voltou mais Os seus olhos Para pornografias Do gênero Como Gokun Bukaki Yaoi Lolicon Shotacon É um monte De porcaria Que eles produzem Apesar dos filmes Pornográficos Japoneses Serem censurados Terem legenda Nas partes íntimas Com distorções Eles produzem Muita Sacanagem mesmo Então O governo Cai muito Em cima disso E a Yakuza Ela é a ponta De lança Desse tipo De trabalho Assim como A prostituição Bebidas Droga No que tange A prostituição A máfia Ela sempre trabalhou Com o que nós podemos Chamar aí De tráfico de almas Tráfico de pessoas Importando mulheres Da China Coreia Tailândia Filipinas E até do Vietnã Muitas acabam Trabalhando Naqueles Sunakus Que seriam Espécies de snack bar Um dos locais Preferidos Para happy hours Dos executivos japoneses Uma outra curiosidade É que alguns chefes Da Yakuza Quando eles vão Nessas casas De show japonesa Que tem karaokê Eles ficam Bêbados ali Sobre efeito Do saquê De outros etílicos E eles realmente Soltam as frangas Isso você vê Em vários documentários Como naquele Que passava no Space Mil e uma Formas de morrer Mostra lá O Mestre Lé A coisa ficando doido Lá O cara morre Acho que engasgado Enquanto canta Outras marcas Registradas Dos mafiosos É a extorsão A geotage Cobrança de dívida Os mafiosos Eles cobram Altas somas De dinheiro Tanto de pequenos Comerciantes Quanto de grandes Empresários Em troca de silêncio E proteção Você paga Para eles Se protegerem Deles mesmo Esse é o primeiro Passo para adquirir ações De grandes corporações Dessa forma Eles manipulam Cotações Chantageiam Seus dirigentes E fazem lavagem De dinheiro Na verdade O que é lavagem De dinheiro Pegar um dinheiro Sujo Um dinheiro Ilegal E convertê-lo Fazê-lo com que Crie um filtro Nessa soma De dinheiro Para que ela Se torne legal Vamos dizer assim Bom No que diz respeito As conexões Da Yakuza Com o poder Os seus Networks As suas redes De trabalho Vamos chamar assim Desde o final Da segunda guerra A Yakuza Ela mantém Um estreito Relacionamento Com políticos De grandes empresas O caso mais notório Ocorreu com Então eleito Ex-primeiro-ministro O Noburu Takeshita Em 1987 Se não me falha A memória Durante um discurso O Takeshita Ele foi vaiado Logo em seguida Um grupo Agrediu os manifestantes Desde então Sempre se pairava Aquelas suspeitas Sobre o seu envolvimento Com a Yakuza A suspeita dele Se confirmou Nos anos 90 Quando ele Renunciou ao cargo Documentos comprovaram Que ele recebeu Dinheiro De Watanabe Dono da empresa Acho que era Sagawa Sagawa Kiubinho Troço assim Em troca A empresa Ela ganhou Regalias do governo E o Watanabe As americanas Para o Japão Se não me engano Foi ex-senador Dos Estados Unidos Morreu acho que em 72 Mas antes disso Nos anos 50 e 60 Ele prestou Grandes networks Assim Com empresas Japonesas Que tinham envolvimento Com a máfia O que não se sabia Na época O que Fingiram talvez não saber É que Essa empresa West Etsushou Ela fazia parte De um conglomerado De empresas Administradas pelo líder Da Inagawa Kai O Ishi Sussumo Acho que era Ishi Sussumo O nome dele O filho do ex-presidente Disse que não sabia Do envolvimento Da empresa Kaiakuza Mas acabou Lavando o dinheiro sujo Então Isso sempre aconteceu Um dos setores Dominados Pela Yakuza Era o da construção Civil Como eu falei Anteriormente Para vocês Em 1991 Por exemplo O governo gastou 4 trilhões De dólares Em obras públicas Com o objetivo De impulsionar A economia O plano Fracassou Mas com certeza A Yakuza Se beneficiou do dinheiro Outra curiosidade Que eu converso Com vocês aqui Galera Eu não gosto De fazer um vídeo Assim tão formal Gosto de bater Mais um papo Então eu Costumo incluir Aqui algumas coisas Em cima do script Que eu Escrevo aqui Para vocês Então Isso serve de lição Para a gente pensar Duas vezes Antes de fazermos Juízo de valor Dizendo que o Brasil Deveria ser Um país de moral Como o Japão Porque o poder Ele corrompe E o poder total Ele corrompe totalmente Esse caso Que eu contei Para vocês Agora Foi tão sério Que para suavizar Um pouco Essa situação Anos depois A assessoria Da família Bush Recorreu a Produtoras Cinematográficas Para que produzissem Algo assim Mostrando o lado Entre aspas Honrado Da máfia O que resultou Mais tarde Na produção Do filme American Yakuza Do diretor Do diretor Roland Roland E o Do filme Patriota Que foi estreado Por Mel Gibson Inclusive Isso saiu na revista Época Que eles utilizaram Esse filme Para eleger O George Bush Para que ele chegasse ao poder Um filme extremamente Exagerado Mostrando Mostrando os ingleses Maus ali Como O diabo E os norte-americanos Como heróis E você vê lá Naquela revolução Por exemplo Apenas um negro Ajudando ali Na revolução Sendo que um monte De negros Participaram Da história Dos Estados Unidos Mas enfim Não vamos entrar Muito nesse assunto Isso é tema Para um próximo vídeo Assim como Na máfia italiana A Yakuza Ela está baseada Na hierarquia patriarcal A relação Pai-filho Que nós podemos Chamar aqui de O Yabum E Kobum Que é o pilar Da sustentação A família é formada Pelo pai O Yabum E seus filhos E os irmãos do pai Todos devem Obediência ao pai Em contrapartida Ele deve proteger Todos os seus filhos E irmãos Que fazem o juramento De morrer Pelo clã Se necessário O oval Para se tornar Parte da família Depende do pai Um clã poderoso Ele pode contar Com uma cadeia De subfamílias São os subclãs Uma família Típica da Yakuza Geralmente Tem de Um mínimo De 20 A no máximo 200 A 250 Homens Assim como Um grupo Pode contar Com mais de 20 mil Integrantes Vocês repararam Como a palavra Homem Ou a palavra De cunho masculino Predominou Nesse parágrafozinho Do vídeo Porque O que acontece É que 98% Ou 95% Das famílias Da Yakuza Costumam ser Misóginas Ou seja Elas enxergam A mulher Como inferior E são raros casos Que uma mulher Assende A cargos elevados E quando isso acontece Geralmente Elas são alvo De chacotas Conspirações E em alguns casos Até Atentados Uma curiosidade Nós vemos isso Por exemplo No Kyuubi O volume 1 Quando o chefe Tanaka Ele mostra Insatisfação Pelo fato De uma mulher E ainda por cima Sino-americana Ter se tornado Líder do conselho Dos Okashira Lá dos chefes Naquele filme De 1995 Crying Freeman Que eu acho Que veio Para o Brasil Como o combate Lágrimas do guerreiro Com aquele ator Mark Dacasco A atriz Yoko Shimada Ela interpreta A Lady Hanada Que ela assume O lugar Logo após A morte De seu marido E no filme Ela é caçada Por causa disso Mas voltando A falar das famílias Atualmente Existe 4 mil Organizações Que somam 85 mil Integrantes As sedes Das maiores facções Elas ficam Em Tóquio Kobe Yokohama E Osaka E algumas partes Nagoya E Kyoto Mas as ramificações Elas se estendem Por todo o país As três principais Famílias São a mais famosa Que é Yamaguchi Gumi Ela é hoje A mais poderosa Organização Criminosa Do Japão O símbolo Da corporação É um losangozinho Assim Bonitinho Com os desenhos E uns detalhezinhos E eles são tão ousados Que eles carregam O símbolo Na lapela Do paletão O chefão Da Yamaguchi Gumi Era o Taoka Acho que era Kazoo Taoka Que sobreviveu A vários atentados Incluindo um Que quase tirou Sua vida Em 1978 Quando ele levou Um tiro no pescoço De uma família Rival Os yakuzas Galera Eles possuem conexões Entre eles De informações Quando um membro é expulso Um membro é aceito Ou tem alguém Muito poderoso Envolvido com uma Das famílias Eles trocam informações Entre si Porém Eles também Guerreiam E disputam Territórios Dentro do próprio Japão Entre eles Voltando a falar Do Taoka Ele morreu Em 1981 De ataque cardíaco Dando fim A um mandato De 35 anos Eu acho que ele ficou 35 anos no poder Só pra vocês terem ideia No seu funeral Foram vistos Mais de 200 mafiosos Além de atores Cantores E até policiais De alta patente O sucessor de Taoka Era o seu Número 2 O Yakamen Acho que é Yakamen o nome dele Que estava na prisão E ele só seria solto Em 1982 Pra surpresa de todos Quem assumiu Foi a esposa dele A Fumiko O caso Se instalou Na Yamaguchi De tal forma Que gerou Pânico Caos Violência E Porque o Yakamen Ele morreu Dentro da prisão Se eu não me engano Foi de cirrose hepática Dizem que o cara Tomava saque Até no café da manhã Ele trocava água Pelo saque Então ele morreu E girou muito caos Desde o final Dos anos 80 O Yabun Que eu falei Agora há pouco Que é o pai Do Watanabe Que ele era o chefe Eu não sei hoje em dia Quem é o chefe Mas a última vez Que eu pesquisei Sobre o Yakuza Era o Watanabe O chefe Na qual a principal Atividade dele Era manter Network Manter contato Com figurões Da política E empresários De multinacionais Japonesas Até dezembro De 2000 Que foi a última vez Que eu tinha feito Essa pesquisa Eu sei que ele estava Liderando o clã Após isso Eu não sei não Mas me parece Que assumiram O lugar dele Depois de 2002 Ou 2003 Parece O que podemos Chamar de serviços Sujos São executados Por quem está Numa escala Assim vamos supor Inferior Na hierarquia Da Yakuza Agora há pouco Eu falei dos Bakuto Que eram os apostadores Na história do Japão Apostar sempre foi considerado Uma operação ilegal Esse tipo de negócio É gerenciado Pelos Bakutos Que possuem Casas de apostas Bancas de jogos E até guarda-costas Os Bakutos Também se beneficiam Da especulação Agiotagem e extorsão Que é Essa atividade É chamada de Socaia Tequia Que eu também falei Agora há pouco Que eram pequenos Comerciantes Ambulantes Eles controlavam O mercado ilegal Nas ruas E nas cidades Sob o comando deles Tinha os Roten Que é a palavra Para camelô Que era formado Principalmente Por estrangeiros ilegais Os ambulantes Logistas Pagavam uma taxa Para que pudessem Trabalhar e usufruir Da proteção Da Yakuza E os Acho que é Yuko Yuko Yu Ou Uyoko Um troço sim Eu não me lembro muito bem não Era Extrema direita Isso mesmo Uyoko Uyoku É que as palavras As palavras são difíceis Aí eu vou Tentando me lembrar Mas Ela seria A espécie De extrema direita No Japão São grupos De ultranacionalista Monarquista Anticomunista Não existe prova Que essa facção Ela seja O braço político Da Yakuza Porém Há suspeitas De que políticos Tenham ligações Diretas com eles Tem os Gurentai Que Pode significar Tanto ladrão Como o vândalo Em japonês Eles são os mais violentos Dentro da Yakuza Diferente dos Bakuto e dos Tekki Os Gurentai Eles não adotam Regras e Eles não seguem Princípio Fazem qualquer coisa Por dinheiro Muitas corporações Usam os Gurentai Para comandar Redes de prostituição Tráfico de droga Extorsão E uma curiosidade A maioria das vezes Os líderes De alto escalão Os grandes chefes Da Yakuza Mandam matar Dezenas de Gurentai O que acontece Que a mídia Vem em cima O governo Vem em cima Isso acaba sujando Muita imagem do Japão Mas por que? Os Gurentai Eles fazem Serviço sujo E quando eles Excedem na força Eles excedem Na violência E chamam a atenção Do governo E chamam a atenção Da mídia Os próprios Altos escalões Da Yakuza Mandam fulminar Os Gurentai E tem os Ururoni também Os Ururoni Eles são Andarilhos Ex-samurais De baixo escalão Eles trabalhavam Como viajantes Guarda-costas E etc Nos dias de hoje O recrutamento Dos integrantes Da Yakuza Principalmente Os mais jovens Entre 15 A 25 anos De idade É feita em bairros Onde os jovens Costumam se encontrar Em Tóquio Por exemplo Esse recrutamento Essa seleção Ela ocorre Num bairro Chamado Shinjuku Na maioria São garotos Que tiveram Uma infância rebelde Passaram por Reformatórios Assim uma curiosidade Muitos casais No Japão Eles se separam Por causa do estilo De vida corriqueiro Dos japoneses Uma pesquisa Nos anos 90 Disse que O homem japonês Ele é o menos Ciumento Da face da terra E em contrapartida A mulher japonesa Ela é a mais ciumenta Mas esse ciúme dela Não é unicamente Por causa de mulher Não É ciúme da atenção Ciúme do tempo Porque Jornadas de trabalho No Japão Geralmente elas duram De 10 a 12 horas Para vocês terem uma ideia Férias lá É apenas De uma semana As férias E só tem Se eu não me engano Dois feriados Por ano No Japão Na maioria das vezes É a esposa Que não aguenta A ausência do marido E ela que pede A separação O que faz com que A criança sofra Geralmente sobra Para o filho Quando os pais Se separam E isso faz Com que seja A Yakuza Seja bem atrativa Para esses adolescentes Que acabam sendo criados Na rua Enquanto o pai Ou a mãe Está trabalhando No começo Eles são convidados Para beber Trocar ideia Conversar Até mesmo Porque fazer parte Da organização Exige tempo E paciência Uma avaliação Rigorosa É feita pelos Altos membros Da cúpula Quando estão prontos Os novatos São convidados A participar Da cerimônia De iniciação Da organização Esse batismo Essa iniciação Diferente da Mafia italiana E da tríade Que fazem Pacto de sangue O ritual de iniciação Na Yakuza É mais Light Vamos dizer assim A entrada De um novo Minarai Ou neófito Em japonês A família É celebrada Com um sake Que é uma espécie De cachaça japonesa Feita através Da fermentação Do arroz Conhecida como Sakazuki O batismo Acontece Num templo Shintoísta O que confere Um teor Religioso Vamos dizer assim A cerimônia O budismo É uma religião Baseada Na tolerância E na misericórdia E com isso Não combina muito Com o modo De vida Da Yakuza Então eles Preferem Mais a crença No Shinto Que é o caminho Dos espíritos E também uma religião Cheia de divindades Da guerra Alguns Yakuza Até seguem O budismo Mas a grande maioria Prefere O Shinto Durante três horas Os chefões Eles ficam Nas extremidades De uma sala Onde são colocadas As mesas Com oferenda Como o sal E o tai Se eu não me engano O tai é o peixe pargo O japonês A cerimônia Ela consiste Em beber o sake No mesmo copo Em que o chefe bebeu A quantidade Da bebida Depositada no copo Depende do grau Da importância Dentro da corporação Algumas coisas Que eu me lembro Do que me falaram Da iniciação Eles utilizam palavras Como Você agora bebe Do copo do Yabu E o Yabu bebe Do seu copo E você está ligado A ele Pelo sangue Pelo fogo Uns negócios assim O ritual Ele é bem aprofundado Mas ali o sangue É apenas simbólico Quando se fala Em Yakuza No Japão Logo se pensa Em tatuagem Quando se pensa Em tatuagem No Japão Logo se pensa Yakuza Uma coisa está Muito ligada A outra Tanto que Em várias épocas O governo Japonês Ela proibiu A tatuagem Mas aí teve Um Primeiro ministro Que acabou Pondo o fim Nisso E deixando A tatuagem Como legal Mas a pele Galera A pele Ela é maior E mais pesada O órgão Do corpo humano Então ceder Parte dessa pele Para uma tatuagem Da Yakuza Significa Entrega total A organização Apesar de não ser Obrigatório É uma honra Você se tatuar Com desenhos Muito grandes Deixar a tatuagem A mostra Ela é sinal De coragem Os desenhos Geralmente Eles vão do pescoço Até o joelho E costumam ser Elaborados cuidadosamente Eles deixam Uma parte Geralmente aberta Assim Porque Tatuar o corpo todo Segundo a medicina japonesa Pode prejudicar o fígado Então geralmente Você vê assim Como se fosse Uma roupa mesmo Uma camisa E a linha central Aberta Raro os casos Dos Yakuza Que tampam Todo o corpo Com a tatuagem Muitos chegam A levar até mais de um ano Para ser finalizado Em alguns casos Deixam os antebraços E a região da tíbia Sem tatuar Para eles incluírem Aqueles círculos Que é um Para cada crime Ou para cada pessoa Que eles matarem Geralmente Os desenhos São flores Mulheres Dragões Carpas Leões Serpentes Lutadores Símbolos geométricos E até deuses Cada desenho Possui um significado Para o adepto Da organização E na maioria Das vezes Quem escolhe Esse desenho Não é o cara Que vai ser tatuado Não é o Yakuza Mas sim o seu mestre O seu sensei Ali dos desenhos Eles respeitam Os tatuadores Como mestres Como senseis O uso da tatuagem Ele também foi introduzido Pelos Bakutos Os apostadores Foram os primeiros A introduzirem Os círculos pretos Que representava Cada círculo Uma morte Mais tarde Os Burentai Que trabalhavam Com o mercado Da prostituição Passaram a tatuar Mulheres nubas Para atrair Os clientes Sem potencial Principalmente Em saunas Frequentadas Pela alta sociedade Do Japão Bom Claro Os banhos Coletivos São muito comuns Na terra Do sol Nascente Então você Ficava ali A amostra Com aquele desenho Daquela mulher Nua O executivo Já sabia Que era naquele Cara ali Que ele tinha Que ir Para ele conseguir Uma prostituta Por exemplo Uma vez por ano Os mafiosos Eles são liberados Para exibir As suas tatuagens Numa festa Que ela é conhecida Como Musancha Matsuri Um dos maiores Festivais Realizados em Tóquio E nessas tatuagens Os seus tatuadores Eles geralmente Assinam As tatuagens As cores Elas geralmente São Que são utilizadas É o preto O amarelo Azul Vermelho E o verde E Dentre os deuses Que eles tatuam ali Eles tatuam o Fudomio Que é o guardião Dos tesouros O deus da destruição E da vingança nipônica A Shura Que é o deus da guerra Kawanumbotsatsu Que é deus da misericórdia Akuma Que é o deus do fogo Yama O deus do inferno E essas coisas assim A tatuagem Que ela é chamada De tebori Que significa A mão E essa ciência Para eles Ela é o irezumi O tebori Antigamente Ele era feito Com uma pedra Ou um dente de tubarão Preso a uma vareta De bambu Então os yakuza Até hoje Eles não gostam Muito da maquininha Porque eles acreditam Que com o tempo Ela vai perdendo a cor E com o tebori Vai jogando Aquele Aquele bolo de tinta E depois esfregando E rasgando a pele Que é extremamente doloroso Eles acreditam Que assim A tatuagem Fica com aquela cor Mais viva Por muito mais tempo Não precisando retocar A cada 10 anos Outra coisa famosa Entre eles É o yubitsumi Que significa Amputar o próprio dedo É a forma clássica Do mafioso Pedir perdão A prática No entanto Ela existe Desde o século XVII Antes mesmo Do surgimento Da yakuza O registro histórico Que eu achei Sobre essa prática Foi no bairro De Yoshiwara Que hoje em dia É atual Asakusa Ou Asakusa Na capital japonesa Parece que o dono De um prostíbulo Ele punia As suas funcionárias Suas prostitutas Que eram as Baishumpu Cortando a ponta Dos dedos Caso elas recebessem Clientes de Estabelecimentos Concorrentes O ritual Ele deveria ser feito Na frente de Testemunhas Do próprio chefe Esse ritual Foi incorporado Pelos Bakutos Que eram descendentes De samurais Desses apostadores Que vinham De família De samurais Desempregados De Aronins A falange Do dedo Mindinho Ela era cortada Na parte Mais fraca Da mão Mas por que Eles cortavam Essa falange Sem ela É impossível Segurar firmemente A espada O que acabava Se tornando Desonroso O corte No dedo É geralmente Praticado Pelo Minarai Pelo adepto Como um pedido De perdão Ao chefe E pra cada erro Cometido É cortada A falange Do outro dedo Na verdade Esse ritual Ele é Uma espécie De punição Que antecede A expulsão Da organização A forma De retornar A ordem Caso tenha dado Mole Se você for preso Por exemplo Eu vou contar Uma curiosidade Pra vocês Mas tô com medo Do vídeo Ficar muito longo Eu tive um amigo Vou falar Eu vou usar um nome Um nome fictício Aqui De Yoku Mas o nome dele Não é esse É claro Ele uma vez Foi pra praia Comigo Nunca tinha visto Ele sem camisa E tal E vi ele Todo sem Cheio de tatuagem Perguntei assim Eu cu Que que é isso Primeiro você Não tem os dedos Da mão Você perdeu A ponta de dois dedos Na mão direita E a ponta de um dedo Na mão esquerda E você fala Que na Yakuza Não É porque eu era Torneiro mecânico No Japão E tal E eu falei assim Pra ele Bom Finge que me engana Porque eu finge Que acredito O cara Com tatuagem De molde da Yakuza É Primeiro ele tinha me dito Que trabalhava Vendendo porcelana No Japão Depois que ele era Torneiro mecânico Mas enfim Eram coisas assim Coisas da vida Eu tinha vinte e poucos anos Quando eu conheci esse rapaz Até os anos 40 Era fácil Você reconhecer Um mafioso Eles usavam Aquelas roupas Empiriquetadas Coloridas E falavam Um conjunto de gírias Que só podia ser entendido Pelos próprios membros Da organização Com a rendição do Japão Após o final Da segunda guerra mundial E aí O Japão Vendendo as suas patentes O país Ele precisou se reconstruir E reorganizar Suas administrações E a máfia Ela não demole Caminhou junto Hoje em dia Quem vê um Yakuza Típico Pode confundi-lo Até com um executivo De uma multinacional Quando eles não estão de terno Gostam de vestir Calças compridas Camiseta de malha Jeans Moletom Que serve pra cobrir As tatuagens E pernas Caso eles precisem Estar em algum local Que não seja vantajoso Eles serem reconhecidos Como Yakuza É fácil você reconhecer Um chefão Ele geralmente Anda com a carteira Entupida de dinheiro Afinal Cartões de crédito Ou cheques Deixarem rastros Para a polícia Galera Quarenta minutos Já de De áudio Então eu vou Parar por aqui Mas só pra finalizar Vamos falar um pouquinho Do Tabochar Que são os desertores Não há nada Que impeça o integrante De deixar a organização Mas ele tem que Manter-se fiel A três normas Uma delas é De forma alguma Você deve falar Sobre a organização Ou como ela funciona A segunda É não mexer Com a mulher Dos outros integrantes Afinal A mulher do outro A mulher do próximo Ela tem gosto De pobre Eu já falei Isso em outros vídeos E não mexer No dinheiro Da organização Mesmo que você saia E ainda fique dinheiro Na sua conta Caso o Yakuza Ele ainda faça parte Da máfia E quebre alguma Dessas três regras Ele terá que realizar Aquele ritual De cortar o dedinho Como prova De arrependimento Em muitos casos O traidor Ele pode ser expulso Sua foto Ela é passada Para as demais organizações Mesmo que sejam rivais Para poder vetar O acesso do cara Nos casos mais rígidos Ele com certeza Será morto Em 1992 O parlamento japonês Aprovou leis Mais rigorosas Papo News e Yakuza E no mesmo ano Acho que Se não me engano Foi em março de 92 As mulheres E filhos dos mafiosos Saíram às ruas Em passeatas Para protestar Contra a nova lei Então vocês acham Que é só aqui no Brasil Que acontece isso Mas enfim A Yakuza Ela possui muitas conexões Com outras máfias Eu posso citar aqui Algumas Como a chinesa Aí essas conexões É para trabalhar com drogas Produtos eletrônicos A coreana Que também trabalha com drogas Aí a máfia russa E aí eles fazem Network Para prostituição E armas Essa internacionalização Vamos chamar assim Visa buscar Novas fontes de renda E depois de crises econômicas Que aconteceram em várias partes Do mundo dos anos 90 Muitos estrangeiros Do ocidente Passaram a prestar Serviços para a Yakuza Eu vou finalizar Esse vídeo Passando uma dica Aqui galera Porque assim Tem jogos de videogame Até o Wolverine Batman Demolidor Já enfrentaram A Yakuza Nas histórias e quadrinhos E no cinema Mas eu vou colocar aqui Alguns filmes Assim que eu mais gosto Sobre a Yakuza Que fala sobre a Yakuza Ou que tem A Yakuza envolvida Para deixar aqui No final desse vídeo Como dica De Dica De 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 vídeo Olha só Chuva Negra De 1989 Eu anotei aqui Para não esquecer Adrenalina Máxima De 96 American Yakuza De 93 Como eu falei anteriormente O American Yakuza 2 Que eu achei uma porcaria Que é de 96 Mas vale a pena assistir também O Hanabi De 97 Um pouquinho mais antigo Que a Operação Yakuza De 1975 Que eu gosto bastante O Geração X Em Ação Que é mais filme de adolescente Yakuza Acho que é de 99 Esse De Volta às Aulas Que é de 96 Esse aqui é classicão De 91 Massacre no bairro japonês Com o Brandon Lee O filho do Bruce Lee Que faleceu Naquele acidente Durante as filmagens Do filme Corvo E o Dolph Landry Que eu vi o volume 1 Que apesar de ser Over the top Eu gosto pra caramba Desse filme Aliás Tudo que Kent Tarantino Produz eu gosto Kenjit Desejos proibidos Com o Charles Bronson Que é de 89 Eu gosto bastante Que ele aborda O tema da prostituição Do tráfico E da prostituição De pessoas De adolescentes Ruge Que é com Jet Li E aquele carequinha O Jesus Tadam De 2007 Muito bom Rogue galera Vale a pena Tentar achar na internet The Punisher Dos anos 90 De 89 O Justiceiro E a Sociedade da Espada Que na versão japonesa É Shura Yoki Hemi Baseado no mangá De Kazuyo Kaioki E Sazuo Kamimura Espero que vocês tenham gostado Do vídeo 44 minutos Eu vou parar por aqui Se vocês gostarem A gente faz a parte 2 Beleza? Abração galera Galera Já esquecendo As mensagens Que eu coloquei no vídeo As terminologias Em japonês Eu não passei Uma tradução Eu editei o vídeo Várias vezes Por isso que eu coloquei Em forma de slide E toda vez Que eu tentava Fazer uma tradução Eu tentei rodá-lo De madrugada E o YouTube Dava a bloqueada E retirava a parte Que ele considerava Inapropriada Tendo em vista Que a Yakuza É uma máfia Que mexe com prostituição Filmagem pornográfica Aquela coisa toda Então Como o YouTube tem buscado Muito conteúdo familiar Eu acabei tendo que falar Em alguns códigos E não pude traduzir Algumas coisas Nós temos um grupo Do canal da Tenchou No Whatsapp Esse grupo Nós temos quatro administradores Do nosso canal Assim que nós administrarmos Adicionarmos Nós removemos Lá o contato de vocês Para não ficar exposto Beleza? Abração e até o próximo vídeo E aí Tchau Tchau Obrigado.